É o Encontro Municipal de Grupos de Idosos de Francisco Beltrão, também chamado de Encontrão. É um evento tradicional com a participação de mais de 3 mil idosos. Então a gente realiza de 2 em 2 anos, a gente reúne todos os grupos do município, no total são 50 grupos, é um dia festivo. Um dia de muita diversão e alegria para eles. O encontro é sempre aguardado com muita expectativa. O governo municipal viabilizou o local e o transporte, condições para que todos pudessem participar e aproveitar ao máximo. Administração pública trazendo aqui todos os nossos idosos que fazem parte dos clubes de idosos nesse momento. Então eles trocam experiências, eles têm palestras, vão conversar sobre saúde, sobre o momento em que estão vivendo, da melhor idade. Várias atividades divertiram os participantes. Uma delas, o show nacional com o humorista Badim, o colono. Com chapéu de palha, bota de borracha, camisa xadrez e o sotaque típico de quem vive no interior, são as principais marcas do Badim. O Encontrão da Terceira Idade em Francisco Beltrão foi desse jeito, cheio de muita alegria. Obrigado.